E falando nisso, quando tem música nova? No final do mês, já tem. Ou no comecinho de abril, é. Posso falar? Já escutei. Eu também. Ah, tá muito lindo. Aqui, todo mundo que veio aqui deu uma patinha. Você não quer uma frase que seja pra eles? Uma palavra, um símbolo. Que entraram na Twitch pra fazer uma palavra, minha. Deixa eu pensar. Aí você pode, mano. Vai perder o contrato. Ei, ei, ei. É, cuidado. Você pode falar sendo a mesma pegada de playground ou não? É, eu pensei em falar. Mesma pegada? Mesma pegada. Ai, ficou tão buceta. E o clipe? Tô ansiando. Ó, vou falar uma frase da minha música. Se esse prato come frio, posso te servir sorvete. A gente não vai ter nenhum ritmo do esse prato come frio. Não. Não vai. Calma, a gente tá chegando. Ó, a produção falando. Ó, ó, já chegou aqui, ó. Pra falar que não. Seria sobre vingança? I don't know. Faz um... Não, 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 sabe? Não, não, não pode, né, Wagner? Não pode. A Brogner... Não tô liberada, sempre sou xingada. Quando dou spoiler, não vou. Mas calma, gente. Mas ela dá spoiler pro pote dela, mas pro ADPM não pode, né, Wagner? Eu só tô vendo. Eu só tô vendo. O pessoal tá perguntando se ADC vai ser difícil. Vai. Vai. Porque a Mandaraúz que faz, né? Vai ser difícil. Mas, gente, faz transição de maquiagem, tudo bem? Tá tudo bem? É isso. Que também é super fácil, né? Eu fico igual aquele povo que faz a música. Ou então só biscoita. Gente, olha, eu não sei dançar e minha amiga é cantora. O que é que eu fiz? Biscoitei com a música dela pra, né, dar uma engajada. Amiga, esse povo tá focado.